Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeozinhos pra vocês, dessa vez, e eu vou aqui de Blight, um dos meus killers favoritos, tá bom, vou trazer um vídeozinho com ele, agora eu posso dizer, eu sei jogar bem de Blight, eu jogo muito bem com ele, adoro jogar com ele, as partidas que eu jogo com ele geralmente são muito, muito boas, mesmo as difíceis, é muito legal jogar com ele, e mano, eu tô com uma build destruidora, velho. E eu tô aqui com essa build, tá bom, que a buildzinha aí destruidora com ele, essa build é muito boa, e ela consiste no barbecue em Chile, toda vez que engancho um survival, eu vejo esquentar pelo menos 40 metros de game por 4 segundos, e ganho 25% de stack, a cada survival diferente que engancho, no total de 100%, então eu consigo o dobro de loot points, uma vantagem muito boa, né, garoto? Aqui eu vou com o Pop Goseuza, que basicamente toda vez que engancho o survival, eu tenho 45 segundos pra chutar qualquer gerador, quando eu chuto esse gerador, ele tem um regresso instantâneo de 25%. Aqui eu vou com o Shadowborn, que eu acho que funciona muito bem no Blight, tá bom, é, pra aumentar meu campo de visão, eu acho que tu consegue se encontrar melhor quando você tá com o poder dele, eu acho muito bom nele, de verdade, mano. E aqui eu vou com o Mambuzo, que eu pulo nela 15% mais rápido, e ela fica bloqueada por 16 segundos, pra counterar loopings com ele, eu acho que é muito bom esse perkzinho nele, funciona muito bem. Aqui eu vou com o Compound 33, que basicamente pra mim é o melhor, é o segundo melhor addon dele, tá bom, é, ele basicamente quebra a palete super rápido, tipo, eu uso o poder na palete, ele já quebra muito rápido em 1 segundo, 1.5 segundos, é muito, muito bom, de coração, de coração, velho, é muito bom, de verdade, esse addonzinho pra ele, foi ele que eu usei no serviço, vamos ver que foi destruidor isso, mano. E aqui eu vou com o Alchemist Ring, que é o melhor addon pro Blight, tá bom, basicamente quando eu tô usando o poder e eu acerto alguém com o poder, as minhas stacks resetam, volto pra 5 stacks, então logo depois que eu bater alguém eu já posso usar o poder de novo, não preciso esperar a stack recarregar, então esse addon é absurdo, vocês vão ver a destruição que foi isso, mano. As partidas foram muito boas, eu consegui jogar da forma, exatamente da forma que eu gosto de jogar, foi muito bom, vocês vão gostar muito das partidas, pra vocês entenderem, vai ser tipo uma aula de Blight, vocês, tá ligado, foram muito boas, as duas partidas foram excelentes, vocês vão gostar muito, de coração, velho. Então é isso, gente, bora pras partidas. Ok, bora lá, bora lá, velho, Springwood, ok, vai, eu não vou reclamar, não vamos reclamar, nossa, uma pabosta, já reclamei, droga, desculpa, velho, não, tá todo mundo aqui, meu Deus do céu, ok? Todo mundo, eita, Pemba, calma, tenta pegar ele ainda, e toma, nossa, deu certo, nice, e esse addon é maravilhoso que eu já consigo usar já o poder dele de novo, isso é incrível, ele vai dar o da de ar, talvez, não deu nem tempo, o bichinho é muito rápido, velho. Eu vou já pegar ele, não vou focar em dar relug em ninguém não, na real, vou dar relug em ninguém não, por enquanto, pelo menos, não precisa, eu sei que dá vontade com o Blight, dá vontade realmente, porém, a gente tem que se segurar, né, mano, tem que se segurar nessa Pemba, deixa eu quebrar já essa paredinha aqui, ok, nice, Esse addon aqui é perfeito, não tem defeito esse addon, o cara pulou aqui, nice, ok, conseguiu o hit, caraca, eu tô até surpreso, velho, quebra essa paredinha aqui, nossa, esse addon é incrível, fazia tempo que eu não usava ele, mano, usa aqui, usa aqui, calma, ele dá ali Pemba, eu só bora, mano, esse é um dos killers que eu tenho jogado melhor ultimamente, eu gosto muito de jogar com ele, é um killer que eu tenho treinado bastante, é um dos meus favoritos, mano, eu tipo, eu gosto muito dele mesmo, velho, ok, os caras já estão aqui, nice, talvez eu pegue, perfeito, Pegamos já, partida excelente, pressão de mapa excelente, só bora, aqui já também, nossa senhora, preciso nem usar o pó por enquanto, já vou pegar a mina mesmo, já foram 3 ganchos e menos de, o que? Menos de 2 minutos de partida, já foram 3 ganchos, eu acho, se tá doido, talvez às vezes menos de 1 minuto, não sei, velho, não, acho que menos de 1 minuto não, ok, os caras já se relaram aqui, ok, Acabou legal o bagulhinho, acertar ele, perfeito, às vezes os caras podem acabar desviando se eu acabar errando a distância do hit, 10 hard, perfeito, 10 hard, perfeito pra mim no caso, né, agora vamos salvar ela ali, eu vou voltar aqui com o poderzinho já, aí tá vendo, tipo, é fácil de desviar se você der mole, tá ligado? Agora eu vou no cara que salvar ela, vou deixar só ele machucadinho mesmo, vou bater com o poder também, que nós não é bobo, eita, pera, nós é bobos sim, ok, não, 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 não bigolhou, nice, acabei de falar que eu não ia fazer relug, mas eu sou um deus, né, velho, é porque o David já foi pro gancho, eu quero vir nessa mina que ainda não foi pro gancho, eu quero enganchar cada um uma vez, pra depois administrar bem, tá ligado? A gente tem que botar na cabeça, quantas vezes enganchei cada um, que é bem importante, tá ligado? Bom, já rilaram aquele carinha lá, já curaram o David, foi bem rápido até, não, já não vou alterar de qualquer forma, bom, eu assino já que eu derrubei ele, então eu vou lá, mano, vou lá correndo, eles vão estar aqui dentro, provavelmente, eita, aqui é complicado, eu não vou nem tentar correr, porque eu vou bater de cara em tudo, então eu prefiro não, prefiro nó, bom, ok, agora ele vai salvar ela, beleza, Eu vou deixar ela no chão? Talvez com o Bottle, é, ele tem Bottle, eu sabia, então eu vou nele só mesmo, era pra ter ido nele já antes, porém, mas, era devido acertar ele ali, então eu tive que ir nela logo, vai que ele não tinha Bottle, né, mas foi uma jogada bem arriscada, ui, quase, mano, agora aqui é ficar beitando, ah, nem pensei beitar ele, bad ride, ok, eu pedi isso pra ele exatamente usar, nossa, nice, achei que eu não ia conseguir, perfeito, agora eu vou vim de toda essa partezinha, que ela é muito boa até, na real, beleza, O cooldown é, nossa, menos de um segundo, aparentemente, o cooldown é bem rápido, você tá doido? Acho que é um segundo o cooldown, 1.5 segundo, o bagulho é assim, é muito rápido, tá doido, velho, porque agora ele tem como dar hit, né, ele dando hit na parte, ele consegue destruir também, mas esse addon ainda vale e é muito melhor, porque o cooldown é bem menor, tá ligado, então o addon ainda é muito bom, velho, mesmo ele podendo destruir, Ui, tentei, tentei, mas eu sabia que não ia dar, eu tentei só por tentar mesmo, porque ele é bom pra arriscar, às vezes pode dar certo, tá ligado? Aqui é a Moonwalk, não, ela nem olhou pra mim, por isso que ela só solta a cana e não caiu no mais de game, é a lenda, velho, ok, beleza, vou tentar vir nela, esse mapa aqui é complicado pra ele, nice, perfeito, agora eu vou quebrar essa partezinha aqui, vou tentar correr aqui nele, porque vão estar salvando ele, então, é, eu não vou correr nele, não vai, não precisa atrasar tanto, também, foi o primeiro gerador lá, isso porque eu não foquei no pop, se tivesse focado ele na pop, nem teria tomado esse gerador, mas aqui é a segunda dela, segunda do David, vamos tentar fazer dois reganjos em cada, será que dá? Adoro quando eu consigo fazer isso, dá uma satisfação do caralho, mano, vou correr aqui, vamos ver, tô ouvindo, tô ouvindo, mas é o David, né, é, Dead Hard, não tinha como pegar ele por causa do Dead Hard, vou dar a volta por aqui, esperar um pouquinho, dar um mockzinho aqui, talvez pegar ele aqui, ou ele me viu, ele me viu, é, mandou bem, mandou bem, como eu tô com esse addon, eu posso nem tentar dar mais game nele na partezinha, simplesmente, ok, não vou obrigulhar, ele mandou bem aqui, não tem como pegar ele, não tem como dar aquela curva, tá ligado? O Dead Hard, ele alzou, então, aqui ele tá caído, mas eu não vou enganchar ele, eu não quero matar ele agora, eu quero deixar a partida mais interessante, então, vou deixar ela no chão mesmo, ok, agora vai querer salvar na minha cara? Não, não, não quis salvar na minha cara, vai querer no palito, vai pro palito, é só dar a volta por aqui, tem uma Kate aqui, só que eu quero muito vir nessa mag, porque, ah não, mas, se bem que a Kate não morre, né, então, eu poderia ter ido na Kate também, a Katezinha ali escondidinha, que engraçado, que engraçado, bom, então eu vou nela, ela passou aqui por trás de mim, a outra vai rilar a mina, terceira dessa mina também, então eu posso ir na Kate agora, ui, talvez, não, achei que ela ia querer lupar, mas ela vai salvar na minha cara, não é uma play muito boa, porque eu posso, pelo menos, derrubar ela, depois ir na Maggie, porém, eu não vou fazer isso, dois ganchos em cada um, você tá doido, perfeito, velho, agora só vamos nessa Maggiezinha aqui, agora qualquer um que eu for, tanto faz, qualquer um já morre no gancho, a Maggie tá com o Bottle ainda, eu vou pegar o David, ah, eu quero dar mais uma chance pra ele, vai, eu vou derrubar a Maggie, vou derrubar a Maggie, vou voltar lá no gancho, e vou, é, derrubar o cara que salvou, tá ligado? E aí, a outra vai rilar todo mundo, e dou mais uma chance pra cada um, porque a Maggie acabou de sair do gancho, o David foi derrubado um pouco depois que saiu do gancho, então eu quero ser mais justo, pera, ih, cara, eu fui na pessoa errada, mano, eu fui na pessoa errada, era ela que tava no gancho, ou não, sei lá, velho, sei lá, pra mim era ela que tinha salvo a mina lá, bom, então eu vou na Kate, não, não, pera, a Yui era que salvou, só que ela tinha ido pro gancho há pouco tempo, e daí, nossa, velho, que partida doida, mano, a gente tá indo muito bem nisso aqui, você tá doido? Nice, bom, agora é só ir matando de um em um, eu acho que foi a Kate que tinha saído do gancho, velho, eu vou deixar ela no chão, então, meu Deus do céu, pera, calma, tem um cara aqui dentro, será que ele tá no gerador? Tentar olhar pra trás pra ver se ele tá aqui em cima, o Bambuzo, por enquanto, foi inútil, né, até o Bambuzo, velho, tipo, eu nem usei o Bambuzo, mas é porque nesse mapa ele é meio inútil mesmo. Ok, Bambuzinho na Mag, só bora, tá, a primeira kill, então, vai ser a Mag, decidido, ela tem um tempinho que não vai pro gancho, então, aí vai ela usar o DS, né, aí é lenda, mas ok, não foi não, tá safe, velho, beleza, o timinha dela, o outro já levantou o outro lá, vai levantar agora, na verdade, vou derrubar a Kate, então, agora vou derrubar a Yui também, pra dar o trabalho pro outro, ok, derrubo, quebrei a palha de perfeito, Aqui é a Hachizão, só bora, vou matar a Yui, porque eu tô mais perto dela mesmo, tanto faz quem que eu vou matar agora, se fosse um pouquinho mais trajeirinha na Kate, porque a Kate já deve tá bem mais rilada, e aí eu acabei de derrubar, então, e na Kate, eu garantiria o Hulk da outra, Porém, tanto faz agora, a partida já tá muito ganha, enganchei cada um, duas, três vezes no caso agora, só bora, velho, caralho, e não relou a Kate, então ela ficou com medinho, ah, ok, pera, eu tô de barbecue, né, tô de barbecue, então, provavelmente eu vejo ela, se eu não ver ela no barbecue, quer dizer que eu tô no armário lá por perto, é só ir lá, porém, eu ouvi, vou tentar chegar lá então, ele, no caso, é o David, pode crer, A Hachizão falou aqui, será? Ele tá aqui rodando? Ah, esse perfeito não tava ali então, e GG, mano, partidinha linda, cê tá doido, velho, perfeita, mano, GGzão, velho, que isso? Ok, bora lá, bora lá, velho, mapinha, legal também, ele é muito bom pra survival, porém, o Blight, ele pode conterar muito dos looping daqui, então, não vou reclamar, é um mapa até que legal de jogar, divertido, ele é difícil, porém, não é um mapa chato, tipo o Hormund, tá ligado, que é um mapa chato de jogar, que é difícil e chato, isso aqui é difícil e maneiro de jogar, então, só bora, velho, ainda mais de Blight, mano, Bom, ninguém por aqui, eu não sei se eu vi alguém aqui ou se foi um mato, mas eu acho que foi um mato, na real, onde é que eles podem estar? Eu acho que eles vão estar naquele gerador lá, eu vou voando lá, vamos ver, vamos ver, velho, foi pra um gerador e tudo, não vi ninguém, só podem estar pra cá, velho, é o mais lógico O cara quebrou o totem lá, vou ignorar, vou vir nesse cara aqui, levar o sprint burst dele, vou voltar nesse cara aqui então, porque, ah, tá todo mundo de sprint burst, velho, todos do stream, mano, ok Ok, primeiro hitzinho que eu dou nesse vídeo, sem ser com o poder, né, que doideira, será que ela vai vir pra cá? Vai, nice Prenda ela, yep, só, bora, esse aqui é bem difícil de jogar, velho, você tá doido, mano Bom, eles vão querer voltar pra aquele gen lá agora, tava os três lá, foi exatamente pro lugar certo, foi perfeito, mano Daí eu vou dar um popzão lá agora, velho, popzão, o Dwight já tá aqui já, será que eu consigo a palestade, talvez? Ele vai pra janela, só que o Dwight, tipo, tu consegue, meu Deus, ele vai se matar Tu consegue fazer umas coisas absurdas com o Dwight, tá ligado? Tipo, sem o cara perceber, isso é nice demais, mano Deixa ela no chão, já que o cara formou na minha cara, né Ó, o gerador quase acabando, você tá doido, velho Agora ela vai querer voltar pra rilar essa mina, vai tocar no gerador E eu vou conseguir dar outro pop, espero que ela não salve esse cara, eu espero de verdade que não Ela tá aqui, meu Deus, deu tempo Nossa senhora Ela chegou até um pouco a do sprint, que eu achei que ela tinha gasto, mas ela não gastou na real Ou foi a Jane? Ok, velho, eu não entendi Tá, não tocar no gerador então Vamos salvar ele lá, eu vou vir aqui na Jane então, deixar a Cheryl no chão mesmo Porque eu não quero atunelar ninguém Aqui eu sabia que não pegaria o hit Porém, eu tentei só por tentar Só por tentar mesmo, né, why not? A penalidade não é tão alta assim Eu vou conseguir dar outro pop aqui agora, porque eles tocaram no Jane Destudiram o Jane pra mim, vou dar um hitzlanço pra Claudete Beleza? Ele vai ter Bottle Não entendi porque que ele ficou dançando na minha frente, eu não entendi mesmo Talvez ele tava com Bottle, mas daí acabou na hora Ok Eu vou, o Dwight já foi pro gancho, a Cheryl já foi pro gancho, agora a Jane vai pro gancho É, fora de live é bom jogar, porque dá pra tu entender Tipo, dá pra tu prestar mais atenção na partida, tá ligado? Prestar atenção em quem você tá enganchando, então é muito bom, velho Eu aconselho vocês a jogarem assim, que é bem legal, velho Vai relar o cara, eu vou exatamente na Claudete agora Dead Hard, não tem, beleza Deixa o cara salvar ela lá de suave, eu vou só pegar essa Claudetinha Eu acho que ele não vai salvar pra eu não enganchar ela lá no mesmo lugar Seria meio, uma play meio burra salvar Exatamente Só tem um gancho aqui por perto Que é aquele lá que tem um cara bagulhado Mas aí, será que eu chego aqui, mano? Eu acho que eu não vou chegar, não Não, acho que eu chego sim, no 9 e 9, mas eu chego É, deu tempo, nice, perfeito, velho Agora eu vou quebrar essa palete aqui Já vi os três no Norbq, perfeito E vamos ficar lá assim, mas bom, cada um com uma enganchada agora Consegui voltar o gerador perfeitamente Na última partida eu nem usei o Pop, mas nessa aqui Nossa Senhora Beleza, vou bater nele Ele ficou parado aqui na minha cara Ok, eu não entendi o que esse cara tá querendo fazer, né? Ok, mano, o cara entregou o gancho dele pra mim Esse cara não tá querendo mais chase Tá desesperado pelo Blight, mano Ok, não vi ninguém no Barbecue Acho que eles vão estar por aqui pra salvar ele Porém, eu vou dar uma vazadinha Deixa eu salvar Acredito que ele vai se matar Porque eu não entendi Ele meio que desistiu da partida Eu não quero camperar ninguém Não quero ficar perto do gancho Mas eu sei que eles estão aqui, tá ligado? Isso que é complicado Bom, eu vou vazar Vou deixar ele salvar, hein? Vazei, miguinho Vazei, miguinho Vazei Os dois se rilaram Eu não quero que a Clarice entre no estrogo Ó, não é o que eu achei os caras aqui, ó Viu? Viu? Ok Agora, ela vai salvar o cara Porém, eu não vou bater nele, obviamente Eu só vou bater nela mesmo Deixa ele ser feliz Ele vai querer ficar relando ela aqui Ah, ele usou o Sprint Burst Eu achei que ele ia querer se matar de novo E eu não ia bater nele Bom A O tentou direto no Struggle Então, isso quer dizer que Quando eu derrubar ela de novo Eu vou deixar ela no chão Eu espero que não seja agora Ok, vamos lá na Gen Deixar ela no chão pra deixar a partida mais justa possível, mano Nem sempre eu faço isso Quando eu preciso ganhar muito Eu cago pra isso Mas quando a partida tá muito bem controlada Eu não tenho problema em ser mais justo com os caras, tá ligado? Tipo, se o cara tá no Struggle direto Dá a chance pra ele Bom Essa aqui é a segunda dela também Todo mundo morre no gancho agora Qualquer um que ele ganchar vai morrer Então, qualquer da um agora É morte E a partida já tá ganha Porque 5 geradores, né? 5 geradores Hum, droga, não deu De pertinho assim, é meio complicado Às vezes Bom, eu não sei o que esse cara tá fazendo Vou deixar ela no chão um pouquinho Pra dar mais emoção na partida Vou botar lá no gancho Que vão tá salvando ela se pá Exatamente Tenta virar aqui Nice Agora eu vou dar um hitzinho na Claudete Ok Eu apertei o poder sem querer Sei lá, nem queria fazer isso na verdade Bom, eu vou Eu vou matar a Claudete primeiro então Vai, mais emoção Ela tá rilada Vou tentar matar ela primeiro Ah, não Mas se bem que ela que tava no gancho Tá, então Eu vou derrubar ela Vou derrubar ela então Pronto Agora é como se eu tivesse enganchado ela Deixar ela no chão Vou voltar nos caras ali Que já rilaram a Cheryl Porque eles são claramente um SWF, né, velho Então Sempre tão lá pra se ajudar Agora eu vou na Cheryl Nice Perfeita Eu acho que não tem nem com lanterna Então eu posso pegar ela suavinho mesmo Primeira Primeira kill da partida Perfect, man Perfect Só bora, amiguinha Beleza Ela já morre Agora vamos rilar com a Juliette lá E aí levantando ela Estamos zerados Vou tentar chegar lá com o poderzinho Nice Ele não conseguiu rilar ela Eu vou pegar só pela emoção Eu vou Vou tá aqui perto Eu vou pegar só pela emoção Ah, ele entrou no armário ali Vou pegar só pela emoção, vai Engraçado Ele entrou no armário E não quer mais saber Ah, eu ia deixar ele salvar na palha Pra ter mais emoção Pra partida, velho Ela tem redão Ela tem redão Eu vou deixar ela dar o redão em mim É Aí ela vai rilar a Juliette agora Eu vou usar o poder pra cá Ah, ela não rilou a Juliette Ela preferiu camperar a palha É, eu tentei dar a chance deles, mano Eu tentei, velho Mas é Essa aqui tava Os caras estavam predestinados a morrer, velho Foi engraçado GGzão, mano Blight Nossa, mano Na moral Que killer delícia de jogar Muito bom jogar com ele Você tá doido Que sensação boa Gravar com esse killer Eu vou trazer ele muitas vezes aqui no canal Porque é muito bom, velho É muito legal jogar com ele Você tá doido, mano Ela tá aqui do ladinho GGzão, mano Agora é só enganchar ela, velho GG, mano GGzão Que partidas foram essas O Blight Nossa, só tem partida boa com ele Eu jogo com ele Sempre sai uma partida boa Por mais que seja difícil Às vezes eu possa fugir algum Sempre a partida é muito legal, velho Cinco gerador Você tá doido, mano Então é isso, gente Espero de verdade Que vocês tenham gostado desse videozinho Tá bom Foi bem legal Essas duas partidas Adoro jogar com o Blight É um dos meus favoritos aí Aconselho a aprender a jogar com ele Porque é muito bom E essa build pra mim é a melhor Se bem que o Bambuza Nem foi muita diferença nesse vídeo Mas o Bambuza é muito bom pra ele É porque realmente não fez diferença Mas é bom Demais Fechou, mano Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscrever no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço E se inscrever no canal E se inscrever no canal